Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves, sou advogada e professora e nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de um tema bem interessante. O estupro praticado pelo marido em face da sua esposa. É possível? A pergunta tem relevância vista que em um passado não muito distante, tal conduta não era considerada crime. Durante muito tempo, a mulher foi considerada como uma propriedade do seu marido. Ela não votava e não tinha vários direitos. Inclusive, a mulher não tinha nem mesmo o direito de negar a conjunção carnal. Os tempos mudaram e uma das funções do direito é a pacificação social. A função social é inerente a esta ciência jurídica. Direito é cultura e sendo visto como tal, tem a obrigação de acompanhar as mudanças da sociedade em todas as suas concepções. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, inciso 3º, elenca como fundamento da República Federativa do Brasil o princípio da dignidade da pessoa humana. Tal princípio chega ao ápice do ordenamento jurídico, sendo desta forma a base para todos os outros direitos constitucionais. Sendo assim, diante de uma nova leitura do ordenamento jurídico, que tem que estar em sintonia com a lei maior, ninguém pode ser forçado a um ato sexual sem o seu consentimento. Ninguém é obrigado a se envolver em um ato sexual contra a sua liberdade. O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal que determina constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena prevista é de reclusão de 6 a 10 anos. É importante informar também que o estupro é considerado crime hediondo nos moldes preconizados no artigo 1º, inciso 5º da Lei nº 8.072, barra 90. Com a nação à indagação posta em análise, a doutrina há muito tempo, em posicionamento quase unânime, entende que a conduta do marido em forçar um ato sexual mediante violência ou grave ameaça em face da sua esposa, subsume-se ao tipo penal de estupro. Vejamos o posicionamento dos doutrinadores mais avalizados. Trata-se de estupro marital, repetindo minha total discordância de qualquer entendimento que justifique a violência marital, seja para qual for a modalidade de relacionamento sexual dentro do casamento. Este é o entendimento de Luísa Najib Eluf. O entendimento de Júlio Fabrini Mirabete. Embora se tenha negado esta possibilidade, quando não há justa causa para a recusa da mulher, entendemos que há crime na conjunção carnal forçada do marido contra a esposa por ser ato incompatível com a dignidade da mulher. A recusa imotivada da mulher pode, entretanto, dar causa à separação judicial. Um outro entendimento, agora de Nilo Batista. A posição predominante pode ser assim sintetizada. O marido não pode cometer violência contra a mulher, salvo se for para obrigá-la à conjunção carnal. Se isso faz algum sentido, é o sentido de que a bestialidade e o desrespeito só encontram guarida no casamento. O entendimento de Damasio Evangelista de Jesus. Assim, segundo alguns autores, não haveria crime caso o marido constrangesse a mulher à conjunção carnal, em razão do direito daquele de exigir desta a satisfação sexual. Outros autores, caso a negativa da mulher se apoie em motivo justo, haverá crime. Entendemos que o marido pode ser o sujeito ativo do crime de estupro contra a sua própria esposa. Embora com o casamento surja o direito de manter a relação sexual, tal direito não autoriza o marido a forçar a mulher ao ato sexual. O entendimento de Guilherme de Souza Nutt. Tal situação não cria o direito de estuprar a esposa, mas sim o de exigir, se for o caso, o término da sociedade conjugal na esfera civil, por infração a um dos deveres do casamento. E, finalmente, o entendimento de Celso Delmanto. Quanto à possibilidade de o marido ser agente do crime de estupro praticado contra a esposa, a doutrina tradicional entende que não pode sê-lo, porquanto seria penalmente ilícito constranger a mulher à conjunção carnal, sendo que esta, por si só, não é crime autônomo. Assim, embora a relação sexual voluntária seja lícita ao cônjuge, o constrangimento ilegal empregado para realizar a conjunção carnal à força não constitui exercício regular do direito, mas sim abuso do direito. Porquanto a lei civil não autoriza o uso da violência física ou com ação moral na relação sexual entre os cônjuges. Uma pergunta reiteradamente formulada com relação a este tema é Então, o que fazer quando a esposa se recusa injustificadamente em manter conjunção carnal com o seu marido? A recusa reiterada e sem que subsista qualquer tipo de impedimento por parte da esposa ao ato sexual pode dar ensejo a consequências civis. A evidência, isso não conduz a se afirmar que a mulher está sujeita a sofrer todo tipo de violência praticada pelo próprio marido. Inclusive, a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é conhecida como Lei Maré da Penha, prevê em seu artigo 5. 5º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O regramento específico acerca da violência sexual em âmbito doméstico e familiar pode ser encontrado através da leitura do artigo 7º, inciso 3º, que eu faço a partir de agora. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, o aborto ou a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Sendo assim, por todo o exposto, não há dúvida de que o marido pode ser o sujeito ativo do crime de estupro em face de sua própria esposa. Os tempos mudaram e as pessoas evoluíram ainda bem.